Onde você quer estar no futuro? Em que lugar você deseja compartilhar o seu tempo junto com a sua família? Se pensou em tranquilidade e qualidade de vida, conheça o Amaro. Localizado em uma rua tranquila, mas com boa oferta de comércio e lazer na região. Onde você sente a calmaria das árvores, mesmo estando ao lado dos grandes acessos e de tudo o que você precisa na sua rotina. Um empreendimento com lazer completo para a família. Com piscina, churrasqueira, playground e muito mais. Escolha entre confortáveis apartamentos de dois ou três dormitórios e encante-se pelo design acolhedor. Amaro. Uma vida tranquila em primeiro lugar. Amaro.